Olá pessoal, eu tô aqui de novo pra mostrar pra vocês mais um trabalho, na verdade é... Continuando aquele reaproveitamento lá das coisas que a gente já fez, enfim... Eu montei hoje um arranjo de mini girassóis, eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão gostar. Eu vou mostrar pra vocês e aí a gente continua o nosso papo, beleza? Deixa eu pegar aqui. Olha, é esse arranjo aqui com os mini girassóis, muito fácil, a gente já fez inclusive no canal, então é fácil de fazer, as folhas também, eu tenho certeza que vocês vão curtir, que vocês vão gostar, beleza? Quero agradecer, agradecer você que tem curtido o meu canal, que tem se inscrevido, tem feito os trabalhos, que bacana, é muito legal. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, muita coisa boa, beleza galera? E você ainda, você ainda que não conhece o trabalho, que tá dando uma passada aí pela primeira vez, se inscreva no canal, assista os vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai curtir, beleza? Beleza? Aciona o sininho lá também, dá uma curtida, beleza? Isso vai me ajudar, tanto vai me ajudar, quanto vai ajudar a poder trazer mais coisas bacanas pra vocês. Beleza galera? Eu vou passar a lista de materiais, eu vou rodar a vinheta e a gente já inicia. Vamos lá? Beleza pessoal, pra fazermos este arranjo de mini girassóis, nós vamos precisar de três garrafas verde, como esta daqui, ok? Nós vamos precisar de três garrafas brancas, como esta, branca transparente, beleza? Nós vamos precisar de uma tesoura simples, uma tesoura de picotar, caso você não tenha, você pode fazer sem picote mesmo, não tem problema. Beleza? Um grampeador, pincéis, dois pincéis, um pouco mais grosso, um outro pouco mais fino, ok? Um isqueiro, tintas acrílicas, que nós vamos precisar nas cores, amarelo ouro, verde oliva, e amarelo, laranja, preto e amarelo ou limão, beleza? Nós vamos precisar de um vaso com argila, como este daqui, na verdade, se eu uso o vaso que você tiver, eu estou voltando a usar este daqui, com argila e alguns galhinhos secos, beleza? É isso pessoal, vamos lá então? Então, ah, mais uma coisa, e os moldes? Olha, esses são os moldes. No final do vídeo, eu deixo a foto lá, depois basta imprimir essa foto, e você tem o molde no tamanho natural, beleza? Vamos lá então, primeiro, vamos começar pela folha, a gente vai vir a garrafa já limpa, higienizada com paninho com álcool, bem bonitinho, a gente vai vir aqui e vai retirar bocal, fundo, e vamos abrir na marca da cola, a gente vai ter uma garrafa assim, como essa daqui, ó, um tubo, tá? Aí eu venho com a tesoura e corto ela aqui na marca da cola, beleza? E eu vou dividir ela no meio, tá? Eu vou cortá-la aqui no meio, no sentido do comprimento. Eu vou ter uma garrafa assim, deixa eu dividir, já vou mostrar pra vocês, olha. Pronto, dividi a garrafa ao meio, que é um pedaço, eu vou vincar ao contrário, ok? Eu venho aqui, olha, com o meu molde, eu posiciono meu molde aqui dentro, olha, desse jeito aqui, olha, eu vou cortar em volta de todo o molde, ok? Vou cortar tiras de um centímetro, olha, de largura, tá? Pra fazer o cabo, aí eu venho vincando no sentido do comprimento, pra eu ter o cabinho assim. Feito isso, já cortei a minha folha, o que eu vou fazer? Eu vou vincar essa folha, olha, do centro pra fora, do centro pra fora, sempre fazendo esses vincos assim, olha, na folha, olha, dessa forma aqui, antes que eu grampear, beleza? Olha, é isso aqui, olha, ok? Feito isso, eu vou vir aqui, olha, eu vou posicionar a minha folha sobre o cabo, com o meu grampeador, eu venho aqui, olha, e vou, vou um grampo desse lado, vou virar, e vou colocar o outro grampo do outro lado, pronto, ó, tá aqui, olha, eu vou, com o meu polegar, eu seguro aqui em cima, aqui, faço isso, tá pronta a minha folha, ok? Aqui agora é só pintar, com a tinta, ó, amarelo, limão, e verde, oliva, eu vou misturando, e vou pintando, eu vou ter uma folha, assim, olha, um pouco mais clara, ela vai misturado, o verde oliva com o amarelo limão, vou pintando toda a folha, e pinto todo o cabo também, é isso, galera, vamos reservar as folhas, beleza? Agora a gente vai partir para a flor, ok? Mesma coisa, garrafa, garrafa, branca, transparente, já higienizada, bonitinha, beleza? Bocal, fundo, vamos abrir na cola, e a gente vai ter uma garrafa, assim, como essa daqui, ok? Tudo. Eu vou abrir na maca da cola, aqui eu já cortei um pedaço, para mostrar para vocês, olha, deixa eu ver, eu já cortei ela no sentido comprimento, eu vou dobrá-la dessa forma, vou vir aqui, e vou posicionar o meu molde aqui dentro, desse jeito aqui, assim, com a ajuda de um grampeador, eu venho aqui, e coloco um grampo aqui, para segurar a minha flor, olha, aqui, e com a tesoura, eu venho e vou cortando, todo em volta da flor, nesse caso, para esse arranjo, eu fiz nove flores, mas aí vai de você, faça o tanto que você, você é livre, para fazer, o quanto você quiser, beleza, eu vou ter as pétalas, assim, olha, com essa daqui, eu vou vir aqui, no meio, e vou vir do meio para fora, vincando todas essas pétalas, olha, desse jeito aqui, olha, assim, vai ficar todas assim, ok, eu terminei de fazer isso, a reserva, aí, eu vou pegar um outro pedaço, da garrafa, aqui, vou vir com o meu molde, com esse molde, que é um círculo, vou colocá-lo aqui dentro, assim, olha, desse jeito aqui, olha, assim, opa, caiu, deixa eu mostrar, só para mostrar para vocês, assim, olha, eu vou vir com a tesoura de picotar, e vou cortar tudo em volta, eu vou ter uma, uma, um corte assim, olha, se você não tiver tesoura de picotar, não tem problema, terminou de fazer isso, você vai vir com a tesoura aqui, olha, e vai fazendo isso, olha, não vai até, vai mais ou menos, é, tem que tomar cuidado para não cortar até o meio, tá, para não cortar a pétala, e aí você vai ter uma pétala picotada, assim, olha, como essa aqui, olha, beleza? Agora a gente vai montar a flor, ah, uma outra coisa, a mesma coisa da folha, corta, uma, tiras de um centímetro de largura, para fazer o cabo, beleza? Aí eu vou vir aqui, olha, eu vou sobrepor, uma na outra, do jeito que está aqui, eu vou vir com o miolo, colocar aqui em cima, vou sobrepor ao cabo, e aí, eu venho, eu sobreponho uma pétala na outra, depois eu sobreponho o miolo, e depois eu sobreponho todas elas, as três, no cabo, e aí com o grampeador, eu venho e vou fazer isso aqui, olha, está montada a nossa flor, ok? Aí eu venho aqui, olha, com o meu polegar aqui em cima, e aqui embaixo, e faço isso, eu vou dar um movimento na minha flor, olha, é isso aqui, aí eu vou dar um volume, agora eu vou vir aqui, olha, pegando a pétala de cima, olha, do jeito que está aqui, olha, levantando, ok? assim, eu vou levantando aqui, todas elas, tá? Aqui, 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 e aqui, olha, é isso aqui, Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Com a minha tinta amarelo ouro, com esse pincel mais largo, eu vou vir e vou começar a pintar todas as pétalas, pintei todas as pétalas, eu vou ter uma flor pintada assim, olha, do jeito que está aqui, ok? Terminei de fazer isso, eu vou vir com o meu laranja, passando aqui, bem na viradinha aqui, olha, aqui, olha, passando o meu laranja aqui, olha, aqui em volta, tudo aqui em volta, ok? Eu vou ter uma flor, assim, do jeito dessa, vendo? O amarelo ouro aqui por fora, o laranja aqui por dentro, o cabo eu pintei da mesma cor, da folha, do verde oliva com o amarelo limão misturado, para dar essa tonalidade, agora, com a minha tinta preta, eu venho e vou passando aqui no meio, olha, e vou passar aqui no meio, assim, no miolo, por cima mesmo aqui, olha, vou cobrir o grampo, inclusive, e aí eu vou ter uma flor, assim, exatamente como essa aqui, ok? Feito isso, terminei de fazer, ela está seca já, eu vou vir com o isqueiro, e vou fazer isso aqui, olha, eu quero virar essa flor um pouquinho, olha, olha, ela vai ficar assim, olha, como o girassol, beleza? E aí, galera, é montar a nossa flor, vamos lá? Então, eu, 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 enquanto eu vou pegando aqui, eu vou, eu tenho algumas aqui, eu já vou mostrar para vocês, e a gente vai conversando um pouquinho, é, agora no segundo semestre, eu já voltei, eu estou voltando, estou fazendo algumas oficinas, de repente, na tua cidade, você se interessa, e queira fazer alguma oficina, entre em contato comigo, e a gente vai conversar, é muito legal essas oficinas, a gente, passa o dia fazendo, a gente faz pelo menos umas quatro folhagens, durante o dia, na parte da manhã, na parte da tarde, é muito interessante, é muito legal, não é caro o curso, é um curso bacana, bem legal, e eu vou até a cidade de vocês, basta a gente conversar, e combinar direitinho, beleza? E você, ainda que torna a repetir, você que está passando por aí, pela primeira vez, se inscreva no canal, é, eu tenho certeza, que você vai gostar do trabalho, vai curtir, e vai fazer também, beleza? Deixa eu pegar aqui as folhas, opa, olha, essas aqui são as nossas folhas, sabe aí? As nossas folhas, que já estão aqui, que eu já tinha pintado, olha, esses aqui, olha, para nós montarmos, o nosso arranjo, vamos lá então? Ok, primeiro, aqui, olha, eu vou posicionar aqui, eu vou posicionar isso aqui, e vou mostrar, já vou mostrar para vocês, o que que eu vou fazer aqui, ok? primeiro, olha, eu vou, eu vou, eu vou posicionar esse galho seco aqui, só para me dar uma base, nesse arranjo aqui, que eu vou fazer, olha, tá? É isso aqui, olha, no caso aqui, eu tinha essa, essa, esse vasinho aqui, de cipó, eu resolvi usá-lo, esse daqui mesmo, beleza? o que que eu fiz? Eu peguei, eu tenho aqui, uma, que é a maior, essa maior, eu vou colocar aqui atrás, olha, eu vou, eu vou colocar aqui, já para ir mostrando para vocês, é, como que eu vou fazer, olha, eu vou colocar essa maior, aqui atrás, olha, bem aqui no centro, aqui atrás, e vou abaixando, tá? E vou abaixando aqui, olha, vou colocando de cá, eu coloquei algumas, aí eu cortei algumas menores, tá? Deixa eu passá-la por dentro aqui, do galho aqui, e aí eu já vou mostrar esse passo aqui para vocês, tá? Olha, isso daqui, pessoal, é para aproveitar o que a gente tem, se você reparar, essa daqui, é bem, o molde dela, é bem daquelas margaridas, que a gente fez, no canal, e, e você, pintando ela dessa forma, você tem mini girassóis, que é bem bacana, que eu já vou, eu vou virar aqui, e vou mostrar, deixa eu só tirar um pedacinho aqui, é que na verdade é assim, na medida que você vai montando, você vai vendo como é que vai ficando, que vai ficando legal, e aí você já vai, olha, olha, é isso aqui, beleza? Deixa eu colocar, aqui, essas daqui de baixo, eu cortei um pouquinho menor, e você vai abaixando, na verdade, você vai colocando elas aqui, olha, aqui, essa aqui, eu vou ter que cortar um pouquinho também, olha, então, na medida que você vai montando, você já vai, você já vai abaixando ela, e já vai vendo, mais ou menos, a altura, e por último, uma outra aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, só as folhas montaram, ainda está faltando, ainda aqui, as, as folhas, olha, é isso aqui, olha, deixa eu só baixar um pouquinho, mais essa, que eu acho que vai ficar mais legal, ela mais baixa, aí, olha, é isso aqui, beleza? Agora, a gente vai colocar, as nossas folhas, eu vou vir aqui por baixo, aqui, olha, e vou colocar as folhas aqui, na medida que eu for colocando, e aí, eu já vou mostrando para vocês, olha, eu vou colocar, vou colocar, vou colocar, desse lado aqui, vou colocar uma aqui embaixo, esse, esse, na verdade, esse arranjo aqui, ele é legal, não para ficar em cima de uma mesa, mas para ficar em cima de um aparador, sabe? Ele vai ficar próximo de uma parede, ele vai ficar bem bacana, olha, olha, está vendo, pessoal? Esse é o nosso arranjo, feito com os mini girassóis, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, e que de fato, vocês possam. E aí, Obrigado.